Oi embaçada, tudo bom com vocês? Ai gente, eu não tô muito bom não Ontem eu fui fazer um alisamento com Coca-Cola Se vocês não viram ainda, gente do céu Clique aqui embaixo que vocês vão ver Mas acabou com o meu cabelo, fez um regasco Tá desse jeito meio ajeitadinho Hoje porque eu passei um gel cola Sabe aquele gel que dá pra grudar até capa de caderno? Foi esse que eu passei no meu cabelo Mas virou um arapuca, gente do céu Você relaxa, fazia assim, ó Fui iludido, ludibriado A mulher mentiu e eu fiquei com o cabelo desse jeito Porque é no alisamento de Coca-Cola O problema foi que depois que eu lavei meu cabelo Deixei secar, natural Ficou ressecado, ressecado Que parecia cabelo de capivara E eu falei, meu Deus, eu tenho que achar uma hidratação urgente Uma hidratação caseira Vocês sabem, né, que pobre que é pobre Gosto das coisas caseiras, gosto de tentar a receita Aqui em casa tá praticamente sem mantimento já Mas eu tô aqui trazendo um vídeo pra vocês Com tudo que eu posso Sendo o produto que eu tenho na casa, eu faço E hoje eu vou fazer uma hidratação de gelatina Diz que deixa o cabelo macio Eu quero que a turma real do meu cabelo dê um elogio Pra mim Fubá, você tá caçando um negócio pra você hidratar seu cabelo também? Se você tiver, gente, tiver nesse mesmo desespero que eu Se inscreva aqui, se inscreva nesse canal, pelo amor de Deus Já não me basta ter um cabelo seco Se você não tá inscrito ainda Não faça um desaforo desse pra mim Você que já tá inscrito, gente Dê o seu joinha e também não faça desaforo E vamos hidratar esse cabelo agora Primeiro de tudo, o que a mulher falou? Que era pra colocar um creme de tratamento capilar O melhor tratamento que eu consegui achar, gente Foi esse sachezinho das coisas que vem depois da pintura do cabelo Que é pra gente passar Tá escrito aqui, ó Creme de hidratação profunda Que é pra entrar lá no fundo da entranha capilar, mesmo Que é pra hidratar meu cabelo E embaixo tá escrito aqui, ó Blend de sete óleos Quer dizer, tá que nem a minha cara, né? Só óleo Mas quem sou eu, né, gente? Porque aqui em casa só tem óleo de cozinha Então eu vou aproveitar esses sete óleos que tá aqui Que devem ser óleo chique Que deixa o cabelo macio Vamos abrir aqui Hum, cheiroso é, gente do céu Não é sempre que eu passo as coisas cheirosas no cabelo? Deixa eu colocar um pouco aqui Tá bom, já Não vou usar esse chachê inteiro Porque, né? Já sabe, você tem que economizar as coisas Vou dobrar aqui Aí escapamos, gente Deixa eu passar um pouco aqui E usar a presilha do pobre Que é o pregador de roupa Que dá pra usar outro dia isso aqui Vamos colocar uma colher de gelatina A sorte que eu tenho essa gelatina aqui De um vídeo de tirar cravinho Que eu passei Vai tirar tudo Deixa a pele lisinha Se eu fosse ser da roiada depois Doeu que parece que arrancou a minha alma Mas arrancou meu cravinho também Uma gelatina Que eu acho que é pra endurecer bem Esse hidratante do cabelo E não sair mais E agora uma colher de açúcar Peguei essa açúcar lá na casa da minha mãe Por estar nesse potinho Você já sabe disso Quem acompanha aqui E põe aqui Essa açúcar eu acho que serve Pra adoçar a vida do cabelo da gente Porque daí ele fica de bom humor Não fica essa situação de secura E vamos mexer os produtos agora aqui Tem que mexer bem Até virar uma papinha Bem mexidinho Que é pros produtos interagirem Gente, tá parecendo aquelas massas De assentar piso Mas vamos mexer, né? Pronto, tá mexido, fubá Agora ela falou que é pra lavar bem o cabelo Três vezes com shampoo Três vezes, gente Como se shampoo pingasse na bica da praça Caríssimo que tá shampoo Mas eu vou lá lavar Vou lavar três vezes Tirar tudo Que diz que é pra deixar o cabelo limpinho Pra escama reganhar Pra poder entrar o produto dentro Então eu vou lá lavar E já vem aqui pra nós fazer nosso hidratante Pronto, gente Já lavei bem e sequei Essa que é a verdadeira face do meu cabelo Olha que situação Mas que saça Mas nós vamos resolver hoje Que é a nossa hidratação caseira de gelatina Vamos? Vamos, tem que resolver, gente do céu Mas parece que o negócio se empelotou Meu Deus Virou uma chicrete Ah, vai passar com pelota e tudo Eu não posso ficar gastando produto desse jeito Vai se empelotar no couro da cabeça agora Agora a mulher falou que é pra passar bem Mecha por mecha Pergunto se eu tenho paciência de passar mecha por mecha Eu vou passando aqui Nossa, é só caroço de açúcar caindo Depois eu chamo a esse preto do formiga Passar bem porque essa é uma máscara De hidratação e reconstrução capilar Agora eu falo Já que vai reconstruir Não podia reconstruir liso? Eu acho que era pro açúcar ter derretido, gente Não derreteu muito, não Pra que é só caroço Agora tem que passar Vai fazer o quê? Vai? Melhor que a minha slime Se não viu ainda o vídeo de slime meu Você deu uma olhada depois também Um pior que o outro, gente Mas eu ainda consegui um slime um dia Mas essa hidratação ela disse que é boa A hora que a mulher fez lá O cabelo dela reconstruiu, gente Eu pensei no final do vídeo Que ela tinha colocado uma peruca Tão bonito que foi o cabelo dela Vá saber, né? Essa turma pra mentir pra gente é campeão Agora o último restinho do tacho aqui Que a gente não pode perder produto Pronto Olha, chegou a limpar a colher Essa penha aqui nessa franja E aqui no comecinho Que essa parte minha aqui destruiu Ai, gente do céu Eu preciso ter um cabelo hidratado também Agora ela disse que é pra fazer esses movimentos aqui Assim, ó E esse movimento que vai fazer a nossa hidratação Entrar na entranha capilar Que vai reconstruir o fio Quer dizer, reconstruir o fio Não quer nada enrolado aqui Vamos fazer o movimento então Nossa senhora Tá grosso O cabelo não passa o dedo Ai, senhor Vai descer num cabelo macio, senhor Vai hidratando Vai reconstruindo Vai dando o melhor cabelo que eu tenho Eu quero cabelo japonês Eu quero cabelo macio Eu quero cabelo que balança Vai descer num cabelo com brilho Um cabelo com aspecto Um cabelo de comercial Um cabelo que pelo menos dê pra pentear Vudu é pra jacu Senhor de cabelo que tá caindo Ai, gente do céu Eu vou ficar sem Vou alisar o que depois? O cabelo de sovaco? Bom, já passei o produto Do jeito que a mãe falou Agora ela disse que é pra deixar meia hora Então eu vou deixar meia hora reagindo aqui Pra ir reconstruindo o cabelo Se Deus quiser Vai reconstruir o cabelo lisinho, né gente? Apesar que o vídeo de hoje é de hidratação Não é de alisamento Mas quem sabe, né? Eu sou agraciado com milagre Vamos deixar hidratando aqui Então 30 minutos Daqui a pouco eu volto Pronto, gente Por falta de 30 minutos Eu deixei uns 40 aqui Que é pra hidratar bem Mesmo pro cabelo chupar o produto Porque olha Meu cabelo tava um regaço Eu não mereço ter um cabelo assim não Deus do livro Agora eu vou lá tomar um banho então Vou enxaguar E já vem aqui pra falar O que eu senti Como que tá meu cabelo Espere aí Pronto Gente, eu não vou dizer que ele ficou mole Mole, mole, mole Sabe que era cabelo mole? Mas ficou melhor do que tava Eu acho que essa daqui Você tem que tentar na casa de vocês O meu cabelo ficou um pouquinho melhor Mas eu não sei dizer se é uma boa hidratação Eu acho que não é a melhor do mundo Porque eu acho que o cabelo poderia ter ficado mais mole Assim Mas vai saber o que que tá dentro da entranha, né? A gente tá ali reagindo Tá reconstruindo A gente não sabe Vou esticar aqui o secador Passar a chapinha Pra lá ver como que vai ficar Aí eu vou dar uma passadinha de mão Já conto pra vocês Ah não, Fubai Eu acho que é bom assim, ó Depois de seco Ele ficou parece que mais grosso Mas ficou brilhante Gostei que tá brilhando Vocês tão vendo? Pelo menos isso, não é verdade? E tá, ó Passa a mão assim Ele tem que dar uma mexida Mais ou menos Ai, mexeu um pouco Seja sincero Bom, eu até que eu gostei Eu não sei se é a melhor do mundo Mas se você tiver isso na sua casa Tente, vai que você goste Fubai, eu espero que você tenha se divertido Eu espero que tenha serventia pra você Aí pra você fazer um dia Que apesar de não ser a melhor do mundo Eu adorei fazer Aqui embaixo, Fubai Tem playlist Tem vários tipos de playlist Pra você assistir Pegue uma delas Assista Lembre de compartilhar esse vídeo Ou qualquer outro vídeo Com um amigo seu, tá bom? E peça pra ele se inscrever Fala que não custa nada Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois, Fubai Vai que você goste E lembre que eu quero Que vocês sorriam sempre Eu quero que vocês Com sorriso aqui Mostrando um inciso Muito obrigado Por me assistir até aqui E tchau Até o próximo vídeo